Tô na sexta A gente tem que comprar o modo ou vem? Que pergunta Eu acho que é da LC Eu acho que, eu acho, não, não sei se tem que comprar não, acho que ele já vem já, esse modo já vem Será? Mas e as DLC do OctoRig é bom baratinho, mano, 6 reais Ah, tô ligado Tá em live ainda, Drizzy? Tô Drizzy quer fazer upgrade aí na vida Porra, se eu não passar, eu não fiz live a semana inteira Semana, sábado, sexta, sábado e domingo não vai dar pra fazer? É verdade, sexta, sábado e domingo estarei no avião junto com o Patifin Ô, louco O Paneta pegou o mesmo voo pra vocês? Nem voo mesmo Pegou Sim, viados Eu nunca peguei avião com ninguém, mano, tô com muita inveja Nunca peguei voo com alguém Sempre sozinho, lá, abandonado A gente vai pegar junto pro E3, querido Ah, viado Olha eu que não vou Ah, Raton é cheio dessa Aí chega no E3 e ele tá lá É, aí um diante Não, nego, passagem de 10 mil reais, vou comprar agora Foda-se Raton é cheio de negocinho Caguei, caguei, caguei Caguei, uuuuh Caguei, nego Bora fechar lá em cima, Patifin Tô lá Fecha na house lá Ah, fecha uma house Fecha aí Cara, eu tô procurando passagem pra Floripa Não tá louco pra ir pra Floripa, né Raton? Comunicado, os inimigos acharam uma boba Odris, qual a chance de ceder o bequinho lá? Vou lá, foda-se Vai lá, vai lá, do dia pro dia Vai lá, do dia pro dia Tô sem Hulk, não vai dar tempo de chegar Ah, foda-se Cinco e contando Para da bomba com o seu destino Planejar de acordo Certo, pode não Os inimigos localizaram uma bomba Dispositivo ativado Não? Fala frente, não Tapete de boas-vindas prontos Dispositivo ativado Peguei o rock Deixa eu ver se vão lá pegar também Corre Corre Cara, eu não lembro do smoke ser tão lento, mano Ah, já morri, mano Os caras vieram do buraco ali, ó Do buraco de minhoca Caralho, eu já morri, velho Não, é no buraco de minhoca aí, querido Veio, ó Ah, que vacilo Eu até cheguei a pensar Eu falei, ah, não, mano Eles não vão ter chegado tão rápido Eles estão na frente da porta dos caras, mano Porta dos caras, mano Veio na hora de câmera da garagem Porra, que merda, mano Partiu, pega a câmera da garagem, querido Ah, deixa eu ver Rampa da garagem Clear Barricada preparada Eles estão estourando Nossa, tomaram um bocão ali Porra, não acredito que eu fiz isso, mano Que idiota É que eu cuido das costas Caralho, já estouraram aqui, mano É, atrás do monitor Que engraçadinho Ah, da onde? Tomou um bocão Do buraco, do buraco Eu dou um bocão e tomo, mano É o car, mano Tá lá, hein Serinho Corre daí, Serinho Corre daí, Serinho Não dá cara no buraco Aí a gente me matou no buraco Ó, sabe que tem essa porra aí Alguma câmera útil Eu acho que entrou Ó, não, não Vocês topam gravar comigo aqui Ó, no chão ali, estéreo No chão, estéreo Você viu? Atrás do escudo Atrás do escudo Eu vou gravar sozinho Que que foi, ó Ratão? Eu vou gravar sozinho Que é o vídeo que o Moca pediu Pra botar no site da XZ Da BR, né Não Não, a gente grava junto, cara Espera acabar aqui Não, eu gravo logo aqui, mano Aí é o bagulho bobo É, então vai lá Grava aí, grava aí Que a gente tá te esperando aqui, querido Ah, valeu Ah, mano Eu não acredito que eu morri, velho Toscamente, desse jeito Nossa, que cena ridícula Fiuuuu 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 Foi da felicidade pra tristeza Menos de um minuto Fui mesmo, mano Eu dou um bocão Tomou e tomou outro em seguida Não tá tendo mais gravação da bocão, não Segunda vez já que acontece essa porra Mas bocão é assim, filha Hora sedata Não, mas é instantâneo, mano Eu dou o bocão Eu comemoro Nem termino a comemoração Eu tomo já, velho Lá embaixo de novo essa porra? Não, não é lá embaixo, não É lá no último andar Mas eu acabei de vir no último andar, mano Não, mano, é no presidente Não é não Não, é último andar Vai cara? Alguém lá em cima, presidente? Você deve localizar e desativar uma bomba Claro que boia Vamos ver se eu pego algum bocão aqui Vamos ver se eu pego algum bocão aqui Como que eu matei ninguém daqui, mano? Será que é today? Today is gonna be the day Today is gonna be the day I'm back to you E o Drizzy vai dar um bocão I'm now I'm now I don't believe anybody I don't believe anybody You are the way I do About you now A pessoa conhecei nenhum Red beat when his orders eat Porra, eu dei ID num cara aqui Mas eu não sei achar ele, velho Enxado lá no teu pa... Opa Olha o bicho Ai, Dropbox Errei Dropbox facilita demais a minha vida, mano Ele tem ai, ó Ele tem ai, ele tem ai Nossa, que bocão! Cusão! Caralho, esse foi o bocão mais lindo que eu já dei Na moral Na moral Esse bocão foi como? Tá até um friozinho na barriga aqui Vocês acharam a bomba Ataquei no doedor, na minha direitinha. Nossa, mano, eu tô muito wallhack. Ô, Patife, abre a live e vê se dá tempo de você ver o bocão, mano. Não dá não, mano. Se eu abrir aqui, eu vou travar meu jogo. Mas depois eu vejo. Caralho, esse wallhack aí, filho da puta. Nossa, eu tava ouvindo ele correndo de lado pro outro. Que bicho. Tô muito borrachudo. Caralho, mas esse foi o melhor bocão que eu já dei, viado. Na moral. Eu vejo bem antes que eu tô sentindo que vai ser no bequinho, viado. Tô sentindo, eu só tô batendo no meu coração aqui. mais forte. Sério, então eu vou de smoke. Eu vou de smoke só porque você falou isso. Deixa o cara dropar o hook só. Dropa o hook, dropa o hook, querido. Vai, querido, dropa o hook, querido. Vai, vai, vai. Nem começou ainda, já tô sentindo, cara. Como dropa o hook? Caralho. No loading, vai. Nossa, eu me assustei, mano. Dropa. No loading, meu, que era o hook, viado. Eu tenho as bombas. Hook. Vai, já, dropa o hook. Vai, 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 vai. Já vamos fechar lá em cima e correr pro beco. Já vamos fechar lá em cima e correr pro beco. Fecha o coidozinho ali. Deixa os truchas virrem. Deixa os garoto brincar. Deixa os garoto brincar. Apatife, vai, apatife. Tem que correr pra lá já, apatife. Não bora dar pro beco. Força aqui, apatife. Meu Deus do céu, apatife. Corre, apatife. Fudeu, 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 fudeu. Quebrou, quebrou lá, quebrou ali, quebrou ali, quebrou ali. Aí errei o caminho, caralho. Burro. I'm a fucking ready, motherfucker. I'm a fucking ready, motherfucker. Apatife, tem que ser aqui. Vai ser muito gostosinho. Vai, 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 vai. Ah, nossa, eu vim tão secão. Nossa, já foi com a mira na altura das rédeas. Os caras vão ver pelo caminho de miroca, provavelmente. Caminho de miroca de novo, velho. Armatilha na passagem, a passagem da área de explosão. Espera que não, vai ser garagem. Opa, entrada principal. Opa, o maluco tá... Opa, tem um garagem. O prazo do empolgamento é até o final... Até sexta. Caralho, essa deuda meti amanhã. Tem um garagem aqui e voltou, hein, mano. Provavelmente vai subir lá pro general do lobby. Aí, amigão. É por isso que vocês não podem usar laser na arma, queridos. Caralho, velho. Tem aí, Serinho? Tem. Ah, morri. Morri pro martelão. Peguei. Tava jogando muito bem ali pra não morrer. Tem um martelão no salão principal, queridos. Ó o maluco, belo uau. Bela mãe que você tem. Adoro provocar o maluco com um KKKK. Mentiu, mentiu demais Eu emocionei agora Mano, morre não? Morre não? Ah, não morre não, não morre não É imortal esse filho da puta O outro tá na garagem Tá vindo garagem, o Estaninho Ó, quero ver se esses dois chorãozinhos aí Que tão falando que eu tô de wallhack Vão tá no canal amanhã lá Depois de amanhã De wallhack Lixo Outro garagem, Estaninho Pega esse outro garagem Aí, aí, vai Entrou, entrou, entrou Pula, mata ele Não, não, não te habilita Não, não, não te habilita Ele ia dar uma foto Não, não, não vai É que a gente não contava o cara O cara ia ser burro de dar a volta Não, mas ele não sabia onde tava o defuser Por isso que você pediu o atentado Ele não fazia ideia de onde tava Não tem uma comunicação lá no time dele? Não, ele não sabia, velho E os caras não iam ver também, não Ah, vocês são muito pofretos Vacilou a história da batata Não vacilei, Patife Às vezes o cara tá olhando Vacilão, tava lá com a bomba Eu tava aqui gritando Mas não devo só Viu como sé Você foi o maior burrão Perdemos agora Perdemos agora Vacilão Vocês tão jogando? Tamo sim, querido Bora, já vorda Só vem, filho Ah, tá, mano Um outro, velho Ô, caralho Olha esse Instagram do Overwatch Que coisa linda, velho Que coisa linda Que coisa maravilhosa Anúncio bonito do caralho Mano, youtube.com.br Gamerpatia Vou mandar aqui Youtube.com.br Gamerpatia Eu até ia jogar Se eu não tivesse que acordar cedo a manhã O que aconteceu aí? Por que você mandou o link? Manda o link Depois eu aprendi a jogar Já tá em 2005 Favoritar Eu favorito Várias paradas Acho maior ferramenta boa Do caralho É, eu não favorito Porra nenhuma Eu deixo na barrinha De acesso rápido Ali, Reddit Tá ligado? Todos os bagulho Quando eu abro Eu gosto de YouTube Facebook Gmail É tudo na barrinha de favorito É, eu também tenho favorito Não, então A barra de acesso rápido Sim, mas Ficar favoritando Um site qualquer Não, mas isso é favoritar Eu favorito O produto do Mercado Livre Tá ligado? Isso, olha eu que sou do futuro Aqui, vocês são tudo Ó, o cavale maru Tá na portinha tripla Lá Você tá jogando casualzinho? Lógico, né, mano? Eu acho que eu vou jogar Ranked com estéreo Já tô no 3, hein, Drizzy Já tô no 3 e me aguarde Vai lá, vai sair lá, vai sair lá Não, é só esperar a gente entrar Boa, já bota Quero ver Quero ver Até sexta-feira Você tá Na platininha Platina? Diamante, mano Tá garantido Caraca, né? Sem parar pra pensar, mano Já tá chegando Ué, como assim Já tá chegando Essa semana, querido? Então Já tá chegando Ah, não vai fugir, não Ah, eu tomei Tomei bocão Ô, Patife Eu sei que eu acho que... MGT, tomei bocão Cuidado, não, não Pelo amor de Deus Cuidado Pega a cover, pega a cover Agora vem, agora vem Vocês vão pegar aqui, time? É a final logo? Hayashi, final É a final Morreu pra onde, Patife? Não morri não Tomei um bocãozão aqui Do meio da sala Vocês ganham? Na porta principal? Ah, só na hora pra ver Bicho do caralho Quase roubei Oh, na moral O time do Hayashi, bocão Nada, o time do Hayashi Bocão O Hayashi, bonzão, mano Tem sucesso Não, mano, na moral Caguei O Jorge só joga o jogo direito, mano Quando eu peguei o time do Hayashi Eu rebetei A gente ganhou dele já A gente ganhou de 5x2 Eu fiquei sabendo Que o time do Afinco Fez 4x2 3 Ah, foi 3 lá Eles quase ganharam Aí, ó Foi 3, aí Ó Troxão Tipo do Hayashi, bocão Tipo do Hayashi, bocão A gente meteu 2x5x0 aí, mano Num dia aí Gostar o family, né, mano? Eu sou humildão Então eu não vou ficar cantando a vitória Nessa da hora, não Eu também não gosto disso aí, né? Eu gosto Vamos ganhar, porra Comi pra caralho, porra Ó, tô plantando aqui É 13, porra É 13, porra Ah, Frostari 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 na impressora, Drizze Na impressora É mesmo Morreu? Morreu Não Ah, morreu? Morreu Não, morreu não Morreu Ah, em cima, Drizze Andar de cima Andar de cima Né, Drizze Vai descer a escadinha Vai pular aí Mano, ele tá com 1 de vida, Drizze 1 de vida Boa, garoto Nossa, você viu? Puxou o iPad ali, mano Já tomou uma voadora na cara Com o iPad Caralho, puxou o iPad, mano Tá jogando o quê? De IQ? Ele tá de iPad De pulse, mano Ele pulou a parada com o pulse na mão Ele tá de iBot Ih, tá de borrachuda Ai, que sofrimento Vai ser essa porra agora Nossa, mano Sabe o que? Eu não gosto de defender nenhum lugar nesse mapa Eu acho embaixo um horror de defender É o curto Embaixo é da hora de ficar na garagem Batif, se eu deixar, você me defende Se você deixar o quê, querido? Se eu deixar, você me defende? Eu defendo É só pra você autorizar Ah, tem que ter uma cláusula, né? Tem Tem que estar escrito no papel assinado Autorização de proteção Defenda a localização das bombas Pô, bacana, velho Tô esperando já, hein? 2x2, atualmente Match point agora Corre, esse drone Dronaldinho Ô, Drizze, será que é agora? Ah, sério, gente? TK pra destruir drone Ô, Drizze, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô, Steinlein Não, agora eu peguei dock Sim, senhor Ah, tá, depois pode Você vai falar mal dos outros A casa caiu, mano A casa caiu, a hora do jabuti Ele fala mal de todo mundo Vai pra ti, vai pra ti, vai pra ti Vai pra ti, vai pra ti Que eu dou back Você corre ou eu dou back Vai, 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 vai Pô, jabata, quando é que a gente vai gravar show? Ah, mano, vamos gravar a hora que você quiser, mano Drizze aqui mesmo Ai, ai Ah, é Drizze Nossa Era pra você ter continuado pra esquerda, só, Anto Por que você voltou? Eu não vi que você ia Eu pensei que eu tava sozinho, velho Coladão, mano Você matou, pelo menos? Não, eu só miei um cara Eu pensei que eu tava sozinho, velho Nossa Nossa Já era Ô, ratão, ratão Nossa Puta, não acredito que a gente fez isso, mano Vou comprar o WWE 2016, hein, mano Você falou que não ia ser o filho da puta Não, eu falei com você, Patife, eu vou te acompanhar Vou te acompanhar, vai Patife, vai Patife, vai Patife Duas horas, mano Ah, já era, foda-se essa porra Esse é o pior vídeo, eu não acredito Nisso, pior que eu falei que ia postar o vídeo pros moleque Agora, se eu não postava, parece que eu usei hack Tenho que postar essa vergonha O que aconteceu? Você deu um varado mentira? Não, o Drizzy, ah não, não vou, não vou Aí ele começou a dizer, vai Patife, vai Patife Eu fiquei duas horas, vou Patife, vou Patife, vou Patife Duas horas, mano Eu pensei que você tava só me acelerando, não que você tava indo comigo Você ficou, vai Patife, vai Patife Aí o Guaxininho, aí o Guaxininho Mano, eu ia pegar o melhor Spaw Kill da vida, mano Os caras tão tudo mirando em você Eu não consegui pegar a cabeça, eu não consegui pegar a cabeça do cara Aí eu dei três tiros, meei e voltei, recuei Não, mas eu confio no Sterling, eu confio no Sterling, nós vamos ganhar Sterling, pulou o balcão agora O maior preconceito comigo Só porque é tudo animal, mano Aí eu já boto, aí eu fui do lado E o Drizzy tava na minha frente, mano Aí foi um, mano, fui direitinho na cabeça Nossa Não, é que você não tá ligado o que eu fiz agora jogando aí Uma ranked, velho Tipo, eu peguei e dei um brau, mano, na parede, mano Parecia até que eu tava ligado, velho Falei, porra Nossa, eu tô muito triste